Elmano Ferre do PTB tem 38,96%, Wilson Martins do PSB 34,92%, Geraldo Carvalho do PSTU 1,85%, Gustavo Henrique do PSC 1,76%, professor Claudio Honor do PPL 0,97% e Aldir Nunes do PCB 0,53%. Os eleitores que responderam que não sabem ou não opinam são 14,86% e os que votariam em branco ou nulo são 6,16%.